Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Ofereço esse texto para todos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem passado por momentos ruins, com muita chuva, granizo, ventos fortes e ciclones, que trouxeram muitas perdas e desastres para todos. Que Deus tenha piedade desse povo, que Deus não deixe faltar alimento na mesa de cada um deles, que Deus abençoe a colheita e esta terra santa do Rio Grande do Sul, onde tudo se planta e tudo se colhe. Também ofereço esse texto para todos que aqui estiverem a rezar junto comigo, que Deus ouça o pedido de cada um de vocês e nos abençoe com seu amor, paz e fé. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.